Aumenta em 20% o número de suicídios no Rio Grande do Sul entre 2011 e 2012. Maior número de casos está concentrado na zona rural. Pequenos agricultores ocupam o prédio do INCRA e pedem renegociação de dívidas e retomada do crédito fundiário. FENAC tem mais de 350 marcas e calçados à espera do público. Boa tarde. Cerca de 200 pessoas ligadas à Federação dos Trabalhadores da Agricultura no Rio Grande do Sul ocupam desde o início da manhã o pátio do prédio do Ministério do Desenvolvimento Agrário em Porto Alegre. Os trabalhadores do campo querem a retomada das contratações de crédito fundiário e a renegociação das dívidas. A manifestação dos pequenos agricultores começou pacífica. Sem obstrução da entrada dos servidores no prédio, com carro de som e música. Os trabalhadores têm histórias semelhantes. Muitos fizeram negócios de compras de terra, encaminharam o processo para garantir o crédito fundiário do governo federal, mas o dinheiro ainda não chegou. Além de não conseguirem pagar a terra para o antigo dono, também não conseguem acessar a outros recursos, como o Pronaf, por exemplo. Eu já estou na terra, mas sem recurso para plantar, para nada, né? Não tem como investir sem ter uma ajuda, né? Então a gente está aí para trabalhar e só falta de recurso. A todo momento chegam agricultores com bagagens e dispostos a ficar até que a situação seja resolvida. A previsão é de que até a próxima sexta-feira, mais de 3 mil trabalhadores passem por aqui. Nós estamos com um problema grave na questão do crédito fundiário, que é o principal programa de acesso à terra, fora a questão da reforma agrária. E este programa está há 8 meses parado sem contratar. Além disso, nós temos 5 mil agricultores que pediram renegociação, conforme as resoluções que saíram, e todos eles praticamente não conseguiram ainda efetuar a renegociação. Portanto, estão inadimplentes e muitos deles com o CPF trancado. O delegado federal do Ministério do Desenvolvimento Agrário do Rio Grande do Sul explicou por que os processos estão parados. O programa nacional de crédito fundiário, ele passou por uma série de mudanças, e mudanças para melhor para os nossos beneficiários. Poderíamos citar aí alguns avanços como redução da taxa de juros, a possibilidade da renegociação da dívida, aqueles agricultores que estavam inadimplentes, né? Então, tiveram a oportunidade de renegociar suas dívidas com juros para menor, né? E o Banco do Brasil precisa de um prazo, precisa de um tempo hábil, tecnicamente necessário, para implantar novamente um novo sistema. No final da manhã, o delegado federal da agricultura recebeu os representantes dos agricultores familiares que estavam no prédio e se comprometeu em agilizar as negociações com instituições financeiras. Os trabalhadores rurais aguardam a reunião com o Banco do Brasil. Nesta segunda-feira, o governo do Estado e o BNDES assinaram um convênio para repasse de R$ 36 milhões do governo federal para investimentos no Programa de Sustentabilidade dos Assentados da Reforma Agrária. Com este valor, somado aos R$ 24 milhões do governo do Estado, o programa terá R$ 60 milhões para utilizarem assentamentos que priorizam a produção agroecológica sustentável. Veja depois do intervalo. Em um ano, aumenta o número de suicídios no Estado. Depressão, falta de... Jornal da TVE, primeira edição. Apoio cultural Banrisul, evoluindo sempre com você. O sindicato dos jornalistas do Rio Grande do Sul não será obrigado a associar jornalistas com registro precário e sem diploma. A decisão do juiz Edson Pessis Lerner, da 22ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, foi motivada por ação cível do Ministério Público, que pedia o reconhecimento de profissionais, aqueles que se enquadram na profissão e sustentava que os não jornalistas poderiam se filiar ao sindicato. A decisão do juiz reforça a luta da categoria em favor da obrigatoriedade e na luta pelo diploma. No Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, o alerta de que ele é um problema de saúde pública no Brasil e Porto Alegre atualmente está ao lado de Curitiba como uma das capitais onde a incidência tem maior gravidade. A análise de especialistas chama a atenção ainda para o fato de que das 20 cidades brasileiras com índices mais elevados, e os 13 são gaúchas. Depressão, falta de felicidade, alcoolismo, são algumas questões que levam as pessoas a cometerem suicídio, terceira causa de morte do mundo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, em 2011 ocorreram no Brasil mais de 10 mil mortes por suicídio, o equivalente a 27 óbitos por dia. O Rio Grande do Sul é o estado com maior incidência e Porto Alegre não foge à regra. Só no ano passado, mais de 1.100 pessoas tiraram a própria vida. São 30 Boings lotados com 300 pessoas, como se caísse 30 Boings, ou seja, daria 2,5 Boings por mês. É uma tragédia. O suicídio no Brasil hoje é equivalente ao número de mortes causadas pelos acidentes de motocicletas. De 2008 a 2011, o Rio Grande do Sul reduziu em 12% este número. Mas no ano passado, este índice aumentou 20%, principalmente nas zonas rurais, onde não há assistência médica. Na última década, foram mais de mil pessoas por ano no estado. Quando existem 284 mortes pela gripe aviária, há uma verdadeira comoção, não é? Aí são alocados recursos milionários para vacina, para isso, para aquilo. E no suicídio não existe vacina para suicídio. O suicídio só pode ser combatido com material humano, com recursos humanos especializados, sensibilizados, capacitados e treinados. Nesta semana, o músico-champião da banda Charlie Brown Jr. cometeu suicídio. O que afirma a teoria é que o especialista acredita que o suicídio é contagioso. Lamentavelmente, dessa mesma banda, o cantor da banda, o Chorão, também morreu de uma forma de suicídio, que é um para-suicídio, através de uma overdose. E um outro colega deles, recentemente, chamado Pepeu Souza, um guitarrista famoso lá da Bahia, que tocava às vezes com eles, também se matou enforcado recentemente. Então, esse é um problema real, verdadeiro, mas que está escondido. Segundo pesquisas, o número de óbitos por esta causa é quatro vezes maior em homens do que em mulheres. E a mesma proporção ocorre ao contrário. As mulheres tentam acabar com a própria vida quatro vezes mais que os homens. Para diminuir este índice, a Secretaria Estadual da Saúde tem criado sistemas. Paralelos a eles, também existem os serviços voluntários, como o CVV, Como Vai Você, que funciona 24 horas por dia. Oferecemos compreensão, aceitação, respeito e confiança de que a pessoa, no momento, está no momento crítico, mas ele pode, a partir de ajuda nossa e também dos familiares e também de ajuda técnica, ele possa melhorar a sua situação e possa achar um caminho. Os voluntários recebem por semana cerca de 40 ligações, 10 novas e 30 retornos. Encontram aqui mais que um suporte emocional, um amigo. Busco no CVV diariamente essa possibilidade de desabafo, de conversar, às vezes até para contar coisas boas, mas que não tem para quem contar, não tem com quem dividir. O CVV está aberto para a inscrição de voluntários, especialmente pessoas que tenham conhecimentos de informática. Mais informações pelo telefone, 32-31-61-11. O código é 51. As audiências da tragédia da Boete Kiss foram retomadas hoje no Fórum de Santa Maria. A previsão é ouvir seis pessoas na condição de vítimas, todas listadas pelas defesas dos quatro réus. Entre elas estão um casal de seguranças que trabalhava na Casa Noturna e um sobrinho de Alessandro Sporo, Kiko, que é réu na ação criminal. Os depoimentos são abertos ao público. A Festa Nacional do Calçado Novo Hamburgo tem a participação este ano de mais de 350 marcas entre grifes gaúchas e nacionais. A expectativa dos cerca de 200 expositores é que nessa edição o faturamento aumente em até 15% em relação ao ano passado. Experimenta de pé, sentado, olha cada detalhe, anda um pouco, vira pra lá e pra cá. Tudo para encontrar o calçado que mais agrada em mais de 200 estandes distribuídos em 30 mil metros quadrados de feira. Os descontos podem chegar a até 70%. Opções para mulheres que querem conforto ou elegância, independente da estação. Homens mais tradicionais ou esportivos, para crianças ou adolescentes. Em diferentes modelos e cores, os calçados estão por toda parte para melhor combinar com cada consumidor. Eu tô vendo bastante sapatos bonitos, a gente fica perdida no meio de tanto sapato, né? O tempo passa muito rápido, não tá dando tempo de a gente ver tudo, com certeza a gente vai retornar. Fernanda está em sua quinta edição da feira e sabe dar dicas para quem quer fazer boas compras com economia. A gente tá chegando no verão, a gente ainda tem alguma coisa de bota, calçado fechado, mas agora tá entrando no verão. Se tu puder aproveitar agora pra comprar calçado de verão, tu vai poupar muito durante o verão, né? A festa nacional do calçado espera neste ano 80 mil visitantes. Além do maridódromo, para aqueles que não querem acompanhar as compras, praça de alimentação e feira de artesanatos e rural, a festa convida os visitantes a serem solidários. A gente passou por um período difícil, há 15 dias atrás, foi uma das maiores enchentes da história do Rio dos Sinos. Então a gente também tem essa questão de ser solidário, né? As pessoas que podem trazer algum alimento, né? Pra ajudar esses flagelados, então a gente também tá nessa campanha. A seguir você fica com o programa Estação Cultura, mais informações à tarde no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE, segunda edição, às 7h30 da noite. Nós voltamos amanhã, meio-dia e 30. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri